Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Peguei meus vídeos para mais vídeos aqui do canal E hoje, Friday Night Funkin' Verso com o mod do Verso Retrospective Eu sou... E hoje vamo jogar... E hoje vamo jogar... Oi! Ae! E hoje vamo jogar... Ah, consegui colocar todos esses spreads aqui Que ele devia, né? E agora sim, nós podemos jogar... Semana 2, 4 e 6 Ok? Vamo jogar semana 2, 4 e 6 Vamo ver... Se... O negócio hoje vai... Vai, né? Porque... Tá travando demais E eu espero que não fique agitando Então vamo lá Começa a primeira música... A Spookies... No Harder E eu deixei dar um scroll, olha... Ah, se não tivesse travado... Conseguiria fazer combo... Sem... Sem erro... Se não tivesse travado um pouquinho, né? A música é bem... Loco! A música é bem legal... Tô... Tô... Tô errando tudo... Tô errando tudo... Tô com hoje... É verdade... Hoje eu estou jogando... Uma maravilha... Tô... Eu tinha treinado... Na semana 2, 4 e 6 Eu consegui jogar milf com erros Vendo somente 3 erros Eu errei a última nota A última, a última, a última nota Incrível, maravilhoso Deixe seu like, né Deixe seu like Porque eu estou errando 17 vezes E pelo menos agora Não está lagando como antes Estava fazendo os testes Estava travando Resolvi, vou jogar outra coisa Aí eu voltei Agora está bem melhor Eu apertei Eu apertei Duas nocinhas E aí E aí E aí E aí E aí Errei a última nota novamente Maravilha Hoje eu estou uma maravilha No jogo Estou Oh, nota 10 Olha Nota 9.9, bicho Oh, meu Deus O limão Minha fez Eu sou o limão Ah, não Eu devia ter colocado Minha fez Ficar embaixo Agora eu verei O limão Aqui já tem nota dupla Mas eu tirei Nei Eu tirei Eu tirei Eu tirei Agora Tá travando Essa meta Não está travando Fazer bem melhor Porque o meu PC é um bicho Nem PC É um notebook Se tá travando Aqui tá difícil Imagina na semana 4 Vai ser a MILF Não está apertando Mas eu não tenho Só um ahn O que? É porque tá travando sim, a música é faixa, lenta e eu erro por causa que meu PC E aí, cava. Em vez eu aperto certo, só que parece que conta só depois. Aqui eu acertei tudo, eu acho. E eu vou comer um limãozinho, perdeu seu limão feio. Lindo, lindo, maravilhoso. Deixe seu like, se inscreva no canal que agora nós vamos pra semana 4 enfrentar a mamãe querida. Pelo menos eu consegui colocar, pelo menos eu consegui colocar todos os sprites, esses negócios. Eu fui vendo cada arquivo até conseguir mudar. É, agora tá tudo né, a girlfriend, a... Ah não... Tava dançarindo, pelo menos tá tudo aqui. Se não tivesse... Se não tivesse ficar extremo, ele só voando igual naquele vídeo lá do Mario. Pelo menos eu deixo vocês ouvirem a música quando eu não tô jogando. Ou quando eu tô jogando né, acertando vocês conseguem ouvir. Quase eu não aperto a última nota, pelo amor de Deus. Ok, a primeira música... A Satin Patins... A Satin... Passo Patins... Facílima... Facílima... Osason... Eu, eu... Is... Is... Muito Is... Agora, vamos falar semana 2. Nem tô com dano no teclado. Usando déficit de atacar ajudou até um pouco. Vou usar um pouco as setinhas, que não é pra perder as origens. Tchau, tchau. A parte é horrível, eu não consigo não errar. Tem muita nota junta. A parte mais estranha é essa daqui. Quem canta é o Boyfriend, mas quem canta é a mãe com a voz do Boyfriend. Tipo, tão invertido essa parte da música. Eu não sei se é por causa que é pra imitar a parte da Wix 6, que é diferente. Ou é bugado assim mesmo. E a única forma que eu resolvi fazer isso é apertando o 7 e trocando as notas da mãe pelo lado do Boyfriend. É a única forma de resolver esse problema, né? Que é muito estranho ver os dois com as trocadas. Eu só errei porque travou essa ameaçamenta. Não, 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 eu vou passar sem errar essa primeira parte pelo menos. Beleza. Eu provo pra vocês que eu consigo passar pelo menos a primeira parte sem errar. Pelo menos eu não travou. Ali eu só errei, não sei porquê. Para de travou. Ali eu só errei, não sei porquê. Ali eu só errei, não sei porquê. A música linda. 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 O primeiro vídeo com esse computador seria jogando Friday Night Funk. Juro. Eu juro, eu juro. Juro não. Porque eu não sei se até lá o Friday Night Funk ainda vai estar fazendo sucesso. Então vamos para a nossa última semana. Então vamos para a nossa última semana. Semana 6. A música linda. 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 Acertei tudo aqui Só sei que ali eu errei Ai o Senpai está tão feliz Maravilhoso Estou bravo Que 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 como Para quem entende inglês consegue Traduzir essa palavra Certinha né O que você não furro Cuidado Não joga esse mod A internet Tradução na tela Menos aquela palavra Maravilhoso Em inglês Eu fiquei sério Só por curiosidade Agora ele está bravo Que ele não quer perder A namorada Ele não quer perder A girlfriend Por um Story Para de travar Ah que merda Apertei Mas não foi Essa parte é impossível Foi Sem querer Essa é impossível É Combo é nada Mais combo De seta Não dava não Ou é combar Ou é nada Porque Essa parte Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu vou passar Sem combate O Senpai ainda está Tão feliz Com a vida Eu espero que ele entenda Que ele não pode ficar Com a namorada E ficar todo Tudo tranquilo Tudo de boa Sem nenhum problema Eu espero Eu espero E morreu E morreu Oh Então Isso estava Eu não sei lá Esse boyfriend Pode mostrar Eu não entendo Sério O que fala Se é o 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 eu tô apertando, o jogo eu tô apertando a porcaria do dedo eu tô, eu tô, eu vou morrer exatamente essa parte da música do Thorns aqui, essa parte que acabou de tocar é, foi ousado por vários mods né, que é incrível como uma partezinha tá em todas as músicas, acertei tudo buguei, eu buguei sério, tava olhando aí, perdi o ritmo que isso jogo, tá me roubando ah, acabou, acredito, acabou poxa é lógico que não acabou eu prometi que ia gravar, eu acredito que é bugado, tá bugado ali e era pra aparecer o... o próprio Tankman essa é a música menos travada das três semanas que eu já ouvi ele não tem namorado namorado conseguiu fugir, mas ele só tem que ver o boy se prender atrás ahn, o ar dele é bugado e trata como se fosse uma nota tô indo bem, tô indo bem já foi a... já foi a... é isso mesmo ele travou a bolinha do mouse rodando aqui, para de rodar ae vamo lá, música 2 eu tive que mexer nos sprays da Wix7 pra tirar o boyfriend segurando a girlfriend por causa que não fazia sentido não tem nem a caixa de som e o pico só tá eles dois aí aí não tem... um por que deixar acertou ok não não, não treme aí, aqui, não treme aqui deve que eu vou precisar massacrar esse certo eu tô tentando não massacrar esse certo agora agora vai minha nossa senhora para de catar-me não nossa senhora é nossa senhora essas músicas são tensas são tensas muito tensas muito tensas muito tensas agora 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 é a terceira música que eu tive que mexer nos sprays pra poder ficar só o boyfriend se não se não ia dar o boyfriend normal com a girlfriend do com a girlfriend que não que você dessa só com a girlfriend que eu tudo bom Eu quero mostrar uma parte pra vocês que me lembra uma parte de outra música muito recente de um mod que me lembra que é essa daqui. Essa me lembra um... Eu não me deixo falar. Bom, aquela parte me lembra muito uma música do... 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 do Retrospective mesmo. Música... Minha Nossa Senhora! 48 erros! 48! Maravilha! Maravilha! Amei! 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 Bom, esperamos para o Night Funk tutorial semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mas obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos. Ah, mas obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal e... Até o próximo vídeo. Como... Ah, a Girlfriend ainda tá bugada. Eu tenho que consertar isso. Terminar o tutorial, né? É fazer... Mostrar como é o tutorial, como você... Só que numa velocidade maior... Maior do que a do... do vídeo passado. Dão... Dão... Right... Right... Right é... Na verdade é pra cá, só que pra mim é left. Por causa que a câmera é invertida. Eu não massacrei as tetas. Ah, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Meu Deus, falei muito vídeo agora. É... Realmente. E até o próximo. Fui. Tchau, tchau.